Elas vão sentar Bebida de gado e largar a de doutor Mas porta é vaquejada, já sabe como é que é É farra curta e samba rodeado de mulher Encostei o meu carrão e montei no malazão Agora eu sou vaqueiro e só mando de givão A mulherada doida pra dar aquela sentada Muito prazer, sou o príncipe da vaquejada Elas vão sentar, elas vão sentar Vão sentar na minha sede, não vai querer mais largar Elas vão sentar, elas vão sentar Vão sentar na minha sede, não vai querer mais largar Elas vão sentar, elas vão sentar, vão sentar na minha sala e não vai querer mais largar Elas vão sentar, elas vão sentar, vão sentar na minha sala e não vai querer mais largar Alô Júlio Menezes, essa é a nossa papai, valeu a pena, acertão na composição Paguei a minha cidade pra morar do interior, olha de bebida de gado e largar a de doutor Mas porta é vaquejada, já sabe como é que é, barra com visão, arrodeado de mulher Encostei no meu carrão, que montei no balazão, agora eu sou vaqueiro e só ando de jubão A mulherada doida, vai daquela sentada, muito prazer, sou o príncipe da vaquejada Elas vão sentar, elas vão sentar, vão sentar na minha sala e não vai querer mais largar Elas vão sentar, elas vão sentar, vão sentar na minha sala e não vai querer mais largar Alô Júlio Menezes, avisa pra ir na banheira que eu tô chegando Em nome de Henrique, fotos e filmagens, em nome M-Design Isso é Lucas Zorra, o príncipe da vaquejada Almas e Produções, estamos chegando, papai Isso é Lucas Zorra A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca, devia que ganhou Toda alvinha me escuta, sai logo desse prensado Monta quem no meu cavalo e vai mal e fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolhando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolhando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolhando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolhando no galope do papai Alô parceiro, o João aqui do Janelinha Tamo junto e correndo com o piso da vaquejada Alô restaurante Itabaiana, tamo junto A vaquejada começou e o paredão tocando As pina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro da paloca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca, devia que ganhou Toda alvinha me escuta, sai logo desse prensado Monta quem no meu cavalo e vai mal e fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Ou vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Alô, parceiro Woodson do Supercar Tamo junto colado com o Pris que tá vaquejado Broca papá Isso é louca, zonca Vai descendo, vai trabalhando, menino Sucesso, Túlio Milionário Bá, bá, Zé Lucas, o Pris que tá vaquejado Vem que vem Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Alô parceiro Técio D1 Produções Henrique Fortes e Filmagens Vamos junto ao lado com o príncipe da vaquejar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Alô, sou beberia e hamburgueria do Regis Tamo junto ao lado com o príncipe da vaquejada Brota papá Isso é Lucas, honra Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, o badão de viola Meu pai de espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigão do que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, o badão de viola Meu pai de espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigão do que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Alô parceiro Cristiano, Souza Eletropeças Tamo junto com o príncipe da vaquejada Alô Jorge, meu parceiro, oficina São Luís Tamo junto papai Alô Ranzo Estúdio, gravando tudo Isso é Lucas Orro, o príncipe da vaquejada Alô Bruno Ritz, produção, tamo junto papai Sucesso no estilizar Isso é Lucas Orro, o príncipe da vaquejada Alô Marcinho, quer swing Pega aí papai Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Chama, chama Alô me chama, ele importa Foda Chocolate Fiz pra varejar Brota papá Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Chama, chama Alô meu parceiro Erick Ferro Palmeira dos Índios Pode avisar em Alagoas Que o príncipe da vaquejada Tá chegando, papá Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmblo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada Sabe por quê? Do nada Apareço na vaquejada Do nada Apareço na vaquejada Porque eu amo a vaquejada Amo a mulherada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Aloita no C3 O moral do Santa Maria Tamo junto colado com o príncipe da vaquejada Meu brother Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmblo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada pareço na vaquejada Do nada pareço na vaquejada Porque eu amo a vaquejada Amo a mulherada, vai Toma sua danada, vai Toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada pareço na vaquejada, vai Do nada pareço na vaquejada Porque eu amo a vaquejada Amo a mulherada, vai Toma sua danada, vai Toma sua danada, vai Do nada pareço na vaquejada Do nada pareço na vaquejada Porque eu amo a vaquejada Amo a mulherada, vai Toma sua danada, vai Toma sua danada Alô, parceiro Cassiano Moraes O louco da mídia Não quero agonia, viu? Pronto, papá Isso é o louco da zorra O príncipe da vaquejada Tamo junto, tamo chegando, vamos assim Mais uma do príncipe da vaquejada Composição do meu parceiro Pio Santana Fala Alfonso Bahia Vou eu no meu cavalo Com letrou na mão No sereno da estrada Voltando pra casa Saída vaquejada Com a solidão Lembrando de uma morena Que foi a minha amada No caminho eu vou cantando Meu cavalo Me escutando A cada dose eu vou tomando Vou me embriagando O senhor não vai me pegando Já não tô me controlando E na cela do seu cavalo O vaqueiro vai se deitando Ouvida de vaqueiro No meio do gado Vaqueiro vai O seu cavalo é ensinado Seguindo a sua estrada Sem se preocupar com nada O seu cavalo Ele já sabe o caminho de casa É vida de vaqueiro No meio do gado Vaqueiro vai O seu cavalo é ensinado Seguindo a sua estrada Sem se preocupar com nada O seu cavalo Já sabe o caminho de casa Vai, vai Essa é nossa Sabe o Santana Acertou na composição Estourou Papá Vou eu no meu cavalo Com letro na mão E no sereno da estrada Voltando pra casa Saída vaquejada Com a solidão Lembrando de uma morena Que foi a minha amada No caminho eu vou cantando Meu cavalo Me escutando Na cada dose eu vou tomando Vou me embriagando O senhor não vai me pegando Já não tô me controlando E na cela do seu cavalo Vaqueiro vai se deitando É vida de vaqueiro No meio do gado Vaqueiro velho O seu cavalo é ensinado Seguindo a sua estrada Sem se preocupar com nada O seu cavalo Ele já sabe o caminho de casa É vida de vaqueiro No meio do gado Vaqueiro velho O seu cavalo é ensinado Seguindo a sua estrada Sem se preocupar com nada Do seu cavalo Já sabe o caminho de casa Alô Bruno Rit Produções Tamo junto lá Com pista vaquejada Hans Estúdio Tamo junto lá também Com pista vaquejada Alô Marcel Produções Alô Michel Arena e Vox Isso é Lucas Honra papai Avisa pro Brasil Que o vaqueiro tá chegando Pronta papai Sucesso genio Batalha Vai descendo Vai trabalhando Menino Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Minha fazenda pra morar na Capral É que a família dela Eu sei que não me aceitam Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na Capral Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me deixar Do motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro é na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na Capral É que a família dela Sei que não me aceitam Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na Capral É que a família dela Sei que não me aceitam Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na Capral Alô meu parceiro Matheus Reis Tamo junto colado sempre com o piso da vaquejada Alô Amanda Samanta Um abraço pra Guarulho, São Paulo Isso é Lucasão, o piso da vaquejada É nacional, papai Roda, papai Mas o sucesso do Luan Estilizar Tem que tá no repertório do príncipe da vaquejada Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato, sem contato, sem contato, sem contato Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato, sem contato, corporal Alô minha parceira Sara Samanta Manda um abraço aí pro Piauí Andressa Moraes, Fortaleza, Ceará Tamo junto, olá do Príncipe da Vaquejar Alô Maurício Cassiano Correntes, Pernambuco Tô chegando Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Ou não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Alô, açaí gold O melhor açaí no estado de Sergipe Luí que atualizações Isso é Lucas Honra O príncipe da vaquejar Alô, famílios brota Tamo junto com o príncipe Isso é Lucas Honra Sucesso Gustavo Lima O repertório do príncipe da vaquejar Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse algo tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo mais Se fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, paca indo Se fica milu, pica milu e me iludindo E eu fico nu, pico nu, paca indo É, 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 é Em nome do restaurante Icabaiana Show aqui do jamalinha Colado com o pismo da vaquejada Obrigada, vamos estúdio, Henrique Forte, filma! Me cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você se diz em algo tanto que cê sabe fazer, se me dá esse amor do tanto e me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo mais Sempre Camilo, eu me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caindo Sempre Camilo, eu me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caindo Alô, pelo rio de traduções, tamo junto com a turma da vaquejada Alô, bichão, a menina e voz, tamo junto, papai Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra a gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, na boa desde barrilha E o silêncio, trazer minha voz, não vai saber o que beber Esse vinho na mata, essa seita, se ele quer nós Não vai saber o que fazer, na boa based Quando a raiva é de bavelha E o silêncio, trazer minha voz, não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, cê não quer ir lá Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu edredor Vai saber o que fazer Quando a B é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, cê não quer ir lá Vai saber o que fazer Quando a B é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, cê não quer ir lá Esse é o caso, não falando de amor A gente gosta de filmagens, M-design Sempre junto com o Pistão Maquejado E o Santana tá chegando, Galafonso Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que tenho passa Meu bem, dinheiro era o problema E hoje tem sobre fumaça e sou de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um vaqueiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empino esse rabo gostoso Gostosa que honra gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empino esse rabo gostoso É que o Márcio gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho passa Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobre fumaça Nós de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um vaqueiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empino esse rabo gostoso 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 é que o honra gosta Alô, me chama, não me importa A maior loja esportiva e casa de aposta Tom Pugil tem que respeitar Colado sempre com o príncipe da vaqueira A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida E quanto mais eu forro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa E quiser me amar Também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Alô parceiro Todo mundo vai sofrer Vá, 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 vá Isso é louca, zonra Vamos chegando, Marcinho Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Nossa coladinha Um pancadão bem animado Final de semana Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Nossa coladinha Um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Nossa coladinha Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na situação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!